Fala gente, tudo bem? Corretor de Imóveis Marco Guerreiro e trazendo mais um conteúdo excelente aqui pra vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do projeto da Conques Sapopemba, tá gente? Esse aqui é um projeto, esse aqui é um modelo, tá? Ele não é entregue dessa forma, aqui é o modelinho que eles colocaram na torre, tá? Mas pra vocês terem esse norte aí, olha que bacana. E olha que bonito, que espaçoso, tá? Tem uma sacada aqui na sala, né? E dois dormitórios, tá gente? Esse vídeo aqui é pra eu falar do produto, tá? Olha que legal. Banheiro, olha que legal. E aqui, gente, deixa eu ver se tem energia. Esse daqui é o exaustorzinho, tá vendo? Que muita gente me pergunta. Então toda construtora, o exaustor é assim, ó. Um exaustorzinho assim, desse jeito. Beleza? Acendeu, apagou, desligou, tá gente? Então, muito bacana. E aqui é o quarto do casal, tá gente? Olha que legal. Eles colocaram guarda-roupas. Ficou muito bacana, tá? Ó, a cama posta e a cabeceira. Aqui, gente, a gente tá bem na frente da estação, ó. E esse é um projeto que tá quase pra ser entregue, né gente? Vou ver se eu sou ela fora pra filmar pra vocês também. Um pouquinho da torre. Mas ó que legal. Monotrilha, estação de São Mateus, fica aqui, ó. Aqui é a estação de São Mateus, ó. Quem aqui da São Mateus sabe, ó. Aqui é a banco desativada, né? Aqui é o Comercial Esperança. Monotrilha passando aí, né? Então essa é uma nova forma de locomoção daqui da região, né? Tá trabalhando aí. Essa menina faz um ano e pouco, né? Faz um ano que tá trabalhando aí. Então é o Monotrilha, né? Muito bacana mesmo, tá? Ó. Então aqui, mais um vídeo de projeto pra você. Quer saber como que entregue, tá? Eu mando pra você todo o material PDF desse projeto. Só pra adiantar. Piso laminado dos dormitórios, piso frio nas áreas frias, tá? Com banheiro, cozinha e também aqui na sacada, tá gente? Opa, não vou quebrar nada aqui não. Só que aqui já entregue no contra, tá gente? Aqui já entregue no contra pra você colocar o melhor forma aí pra você, né? Que você acha melhor, tá bom? Então mais um vídeo de projeto. Esse daqui é da Conques, da Sapopemba, tá gente? Então todo esse book aqui, que tem aqui, eu tenho e consigo mandar ele pra vocês, tá? Um pouquinho que eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai ter todo o hall aqui, né? Deixa eu mostrar um pouquinho. Tá um pouquinho. Tudo demais, ó. O pessoal já tá vindo fazer as historias e tal, né? Ó. E aqui é o estacionamento. Beleza? Muito bacana. Muita coisa boa. Tá legal que eu vou conseguir filmar aqui pra vocês. Vou filmar lá fora também, pra vocês terem o norte. Aos elevadores, tá? Então é um hall bem grandão, ó. Tá vendo? É show de bola. Beleza? Mostrar o decoradinho de novo. Beleza, gente? Não sei se tiver qualquer dúvida, é só me dar um toque aqui. Eu tô à disposição. Um abraço. A área aqui é a área de lazer, né? Ó que legal. Aqui a gente tem a área de salão de festas infantil, ó. Que legal. Já tá tudo começando a ficar mobiliado aqui. Ó lá, salão de festas adultos. Olha que legal, galera. Tudo arrumadinho, tudo. Claro que eles tão, né, finalizando tudo aí, né? Muito show, tá, gente? Só mostrar pra vocês um pouquinho de como que tá ficando o projeto. Eu acho legal colocar isso aqui pra vocês também. E se você tiver interesse. Quase pronto pra morar, né, gente? Claro que ainda vai um tempinho ainda, né? Mas filmar pra vocês. Pra vocês aí, beleza? Ó o metrozão passando aí na frente. Ok? E as torres aqui, né? Vou filmar aqui pra vocês. Ó, projeto. Esse aqui, ó. Vem? Bacana mesmo. Se você tiver interesse nesse projeto, gente, é só me chamar aqui no WhatsApp. Mostra pra você. Claro, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, se ainda vai ter unidade, né, gente? Então, tem que me consultar aí. Beleza? Meu WhatsApp vai tá aqui. Quanto é que eu tô sempre lutando. Pra fazer o melhor negócio pra você. Um abraço. Tchau.